oi eu sou o leo e esse é o cérebro de trato e hoje eu tô aqui para poder mostrar as minhas primeiras idas à praia o que que eu consegui coletar né gente e aí eu separei que tava separando tudo dentro desse potinho aqui ó fui três vezes só essa pandemia tudo complicado né gente a gente não fica assim querendo sair demais também sim e também não tem um tempo toda hora assim eu comprei esse aparelho mais por hobby mesmo como a diversão e graças a deus não me arrependi porque é muito gostoso sair na praia fazendo isso aí essas aqui são as minhas primeiras experiências mas brincarei outras vezes e quem deram né gente tomara que uma hora eu conta coisa interessante gente isso daqui é o resultado de todas as três acho que foram três três vezes não veio até terra junto aqui ó isso porque eu dei uma lavadinha porque é o resultado de todas as vezes que eu fui na praia a gente pegar pegar e pegar lixo né hoje pegar é usar meu detector de metais né que é isso gente pelo amor de deus então ó para vocês verem a maioria das coisas que eu encontrei coisas oxidadas já há muito tempo encontrei essa chave eu encontrei uma outra chave também que não está aqui não sei porquê mas ela é uma chave novinha 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 alguém tinha perdido recentemente na praia e eu encontrei com detector de metais gente eu odeio quando eu encontro papel alumínio porque é uma coisa chata sabe quando eu tô cavando eu passo a mão assim as vezes já tem gente na textura da areia você sente você encosta numa tampa né alguma coisa num ferro e esse aqui não é ele é uma é muito levinho e aí ele se mistura na areia é um pouco difícil de pegar às vezes você pega na hora que acha aí você fala você vê ai meu pai era simplesmente um papel alumínio então o detector de metais ele pega muito também é um saco eu peguei muitas tampinhas né isso daqui gente são treinos né foram treinos porque as primeiras experiências é bem isso mesmo serve pra você ir coletando experiência adquirindo isso daqui ó foram todas as coisinhas que eu peguei na primeira das três primeiras vezes que eu fui peguei essa latinha essa essa lacrezinha aqui ó essa tampinha bonitinha né não sei que marca que é tudo isso fica enterrado achei essa moeda também ó gente é engraçado que as coisas vai enferrujando e vai grudando né isso aqui eu lembro que eu lavei 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 ó vai grudando as coisas não sei nem de quanto que essa moeda mas a gente acha coisa gente é muito legal então a maioria dessas tampinhas eu encontrei elas todas em perto de quiosques né andando no meio da praia aonde a gente mais encontra coisas interessantes é na água né ou na água ou bem na beirada mesmo da praia onde que a água vem sabe porque nessa região o mar ele vem e volta ele traz muita coisa às vezes até de outros países é muito interessante gente a gente vai pegando experiência né com quem já com quem já brinca com isso que ou quem trabalha ou quem tem como hobby isso aqui ó que eu peguei gente é pesado isso é um peso ó seis eu não sei se o que que significa esse seis aqui deve ser 600 gramas sei lá porque é uma coisa bem pesada apesar de ser pequena é bem pesada não não é seis seiscentas gramas também não tudo demais sobra né gente mas daqui a gente aqui é esse negócio de colocar ali dizendo chugadeira né não coisa do anzol né aí a pessoa pega a vara e joga na hora que joga lojão assim aí o peso consegue fazer com que a a linha vai bem longe para poder pescar os peixes bem lojão né gente porque na beira da água se na praia no mar pessoal é pesca muito né assim e a gente fica bem aquelas aquelas varas deles vai longe 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 o anzol aí agora né mina a gente descobriu como que é dizendo chugadeira que é isso aqui ó peguei isso aqui também eu não sei ah não isso aqui é acho que é lixo meio que eu peguei isso aqui não foi o detector de metais que arrumou não foi eu que peguei bem na praia às vezes o pé o bom de brincar com isso gente é porque você a brincadeira né um hobby uma diversão o bom é porque você vai limpar na praia né eu peguei também já várias latinha eu peguei latinha latinha gente eu peguei uma latinha de era de refrigerante dessas latinhas normais né que vem esses lacrezinhos assim ó gente a bicha era de 2007 se eu não me engano uma coisa assim e a bicha ainda tava perfeita acho que ela ficou bem longe da areia da do mar ela ficou bem longe ela tava bem afastada o detector de metais que eu uso que é o vanquish 340 ele ele dá um número né ele dá um número de sensibilidade quando você tá buscando as coisas tá procurando as coisas então assim é muito engraçado com essas essas três primeiras vezes que eu fui na praia que eu coletei essas coisas eu aprendi coisas é muito gostoso gente aprendi coisas colher peguei informações que é o seguinte toda vez que eu detectava essas tampinhas era sempre o número 13 que aparecia no sensor 13 14 12 né moeda também ficou nessa faixa aí de dor de 16 então você vai aprendendo então muitas das vezes quando eu passava no lugar ficava dando 13 13 13 13 eu nem cantava mais porque isso é porque se eu for ficar catando esse tanto de tampinha o resto da vida na praia catando isso né gente então é a questão não é nem que ah eu quero achar um diamante não é nem isso é porque eu vou ficar catando lixo na praia 24 horas a gente pega alguma coisa aqui né agora tudo demais sobra né gente e também no nas praias aqui tem uns carros que eles passam que eles saem filtrando eles cavam um pedaço da areia e eles vai cavando e andando e cavando e vai filtrando essas coisinhas um bocado eles vão levando essa máquina filtra entendeu então não tem necessidade da gente ficar pegando isso aqui né gente toda hora aí você acabei aprendendo que o 13 é isso essa porcaria aqui ó eu passei a eliminar esse daqui já deu um número diferente eu peguei teve a outra também outra chave que eu peguei e por aí vai acho que teve uma cruzinha também que eu achei mas era coisa porcaria mesmo sabe enfim mas por enquanto é basicamente isso aqui que eu peguei ainda vou ter as minhas próximas vídeos na praia eu vou filmar pra vocês vai ser bem legal tomara que eu encontre alguma coisa bem interessante então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo tá qualquer coisa se inscreva no canal curta com parte compartilha não gostei para quem precisa gosta de perucas o link da minha loja está aí na descrição do vídeo e é isso tchau tchau e fiquem com gosto